Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos Doze Gatos de Mais, da Catarina, do Petruchio, do Lost e a Turminha, da Celi, da Ohana. Ohana? Não, da Ohana também. Da Alana e do Dona Pela. E aí, gente, hoje vamos abrir o nosso terceiro box, né? O nosso não, né? Da Celi, terceiro box. E eu, pelo que eu já vi aqui, tenho uma cartinha para a minha celinha. Vou abrir, deixa eu achar um. Dá um tesouro aí, que a minha abriu. A gente, minha mãe abriu a caixa, tá? Por isso que ela tá rasgada. Não, mas ela veio assim, com esse bolo aí. Eu achei estranho, comecei a rasgar, falei, eu tinha daqui tanto bolo. Quando eu vi que era da Celi, eu colei tudo de novo. Veio um papelzinho legal. Vamos ler. Ai, meu Deus, tem meu nome também. Deita, deita, filhão. Olá, Evelyn. Chegou o box da Celi. A Stone Fauna agradece a assinatura e agora vocês fazem parte do clube de assinatura Stone Fauna Box. A Stone Fauna é fã do seu canal no YouTube e gostamos muito como vocês cuidam e amam seus pés. Queremos agradecer o carinho com a Celi e com a Stone Fauna. E que o mundo tenha cada vez mais tutores como vocês. Lembre-se que ao se tornar assinante, você tem acesso ao shopping de assinante em nosso site, onde os produtos Stone Fauna saem 50% de desconto. Uau. E até 30% em produtos variados. Olha. Tomara que a Celi goste da diversão desse mês. Até a equipe Stone Fauna. Ai, gente. Olha que lindo. Ai, é a primeira vez que a gente compra alguma coisa e eles vêem que a gente faz vídeo, né? E tudo mais. Eu amei, Stone. Obrigada. Vou mostrar pra Celi, tá? Agora vamos abrir, vamos ver o que veio no mês de hoje. No mês... Agora, né? No mês de hoje. Tô curiosa. Tô curiosa, né, Nessinha? Ai, eu vou comer um pouco de feno. Os gatos piram no feno, gente. É uma loucura. Tava assim nesses bolos aqui. É que eles mandam bem rústico pra embalagem. É, eu gosto. O problema é os ratos. Tô falando que nós... Eles mandam assim uma coisa bem roça mesmo, bem rústico. É uma barata. Gente, lembrando que a Stone Fauna é um box de assinatura, né? Pra animais exóticos. Roedores, você aí que tem, né? Os porquinhos da Índia. O que mais, né, filha? Gente, é super legal. Twister, hamster, todos os roedores, né? Nós vamos ter. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Porquinhos da Índia também. Tinha aí, né? Se tem um porquinho da Índia, você pode assinar a Stone Fauna e box pra eles. A gente paga R$67,90. Não sei. É, lá eles... É super flexível. Você pode escolher o tanto de produto que você quer receber. Tipo, um, dois, três, quatro. Aí tem os valores, vão alterando de acordo com os produtos que você quer receber. É, você pode escolher outros tipos de box que vem com outras coisas, né? Esse aqui é só o box divertido, que é brinquedo, né? Que a Selly, a gente compra as comidinhas delas, as coisas. Então, a parte de diversão é um pouco mais... O nenê é seu? Difícil de comprar, porque sai muito caro, mas com box vale muito a pena. Eu ainda... Eu preciso ir ver a parte de assinante, porque eu vi, eles me mandaram e-mail, eu vi que tem bastante coisa em promoção. Eu vou deixar aí na descrição o site deles, se alguém tiver interesse. Mas é bem facinho de procurar. Tá sentindo cheio? Vamos ver o que temos aqui. Eu não abri, tá vendo aí? Não, tanto que eu abri, não abri não. Coisas que eu sei que a Selly vai morrer. Vamos lá, vou mostrar para vocês. O que é? Temos... Tufão de feno super premium. 19% de proteína bruta, indicado para roedores e coelhos. Recheado com camomila, hibisco e enrolado com sisal. Gente... Acabou bola. Eita, que a Selly vai infartar. Ela ama camomila e hibisco. Hibisco, ela ama esses dois. Mantenha em vocal seco e arejado. Por a Kierke. Acolhido em 12 do 2. Válido 11 meses após a colheita. Eu amo esse saquinho que eles mandam essas coisas. Ó. A delicadeza, gente. Olha o capricho. Lindo, né? Eu acho isso um arraso. É muito bacana. Um carinho, ó. Um carinho para embalar uma coisa. Vocês acham que é um carinho desse, ó? Já eu vou pôr para ela para vocês verem a reação. Porque a Selly, ela ama tudo, né? Nossa, ela fica... Vamos para o próximo. Aqui temos. Ah, esse eu vi que era novidade dele. Eita, que Selly vai ficar nunca. Eco Brink, Stony Fauna, roedores, coelhos e pequenas aves. Somos todos exóticos. Desenvolvido e fabricado 100% natural. Composição. Precisão de madeira, protifera e tufo de feno. Olha como é que lá? Olha, gente, que louco. Nossa, a Selly vai enlouquecer. Olha, tem madeirinha aqui. Tem umas casquinhas. Eita, que essas paradas assim, ela gosta bastante, né? Essas coisas assim, ó. Ixi. Vocês vão ver. Eita. Vamos ver o próximo. Ai, meu Deus. Tem um bebedouro. Glória, Glória. Eu estava precisando. Stony Fauna. Olha. O filho é diferentão. Fica só o biquinho pra dentro. Vai por fora. Como é que você não vê isso? Tem um bico. Nossa. Ela vai enlouquecer. Eita, galera. Aqui, ela precisa saber como usa. Por que é como abre? Eu acho que ela sabe. Será? Acho. Vai cachucar, né? É. Dá pra ver? Ó. Legal, né? A Selly, ela é bem chata, que esse negócio de bebedouro. Isso aqui vai enrolar. E o último item da caixa. É, filha. Porque, ó. Entra, né? A ponta entra, ó. E ela... É. É eco-brinque para roedores, coelhos e pequenas aves. Olha. Eita, que Selly vai ficar maluca. Ela vai pirar. Ainda tem um... Não quer nem ver. Ó. Arrasou. Ela vai amar. Gente, amei tudo. Tudo eu sei que ela vai gostar. Nossa. Essas coisas, assim, com madeira, feno. Não teve uma caixa até agora, que essa é a terceira, né, turma? Que a Selly não enlouquecesse, né? Ela enlouquece porque ela corre de uma lado para o outro. Vocês vão ver. Agora eu vou... Ela tá ali. Eu vou ajeitar as coisas lá pra gente ver como que ela vai agir, né? Esperem um pouco aí. Gente, segue aqui. Nicole comendo feno. E essa é a linha ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que veio no box passado como estão, certo? Vou tirar daqui pra gente ver como ela vai agir com as coisas novas. Ó. Veio essa casinha no box passado. Ela amou. É a fuga e o esconderijo dela, né? Ela gosta de ficar mais aqui em cima, ó. Daqui, essa engraçadinha sobe no sofá. Aqui, ó. Né, mãe? Quando eu tô dormindo, eu tô tirando uns dias pra dormir aqui na sala com ela aqui no... No cercado, né? E ela com o meu mouse subindo aqui, ó. Vem parar na minha cabeça. Então, ela gosta bastante da casinha. Agora, eu vou pegar os outros três itens. Ó, os outros itens são... Esses pacotinhos de feno. Ficou dois inteiros ainda. E esse aqui é o que tava lá com ela, ó. Um já foi e esse aqui tá acabando. Aí, aqui na gaiola dela, eu deixo os outros dois itens, né? Que é esse aqui e aquele pendurado lá. E vou tirar isso pra vocês verem o tanto que ela já usou. Ó, tirei de lá. Aí, esse aqui, ó. Ó, o tanto que ela já roeu aqui. Aqui embaixo, uma pena, nem tem mais. Certo? Esse outro aqui é o que ela usou mais, ó. As rodinhas. Tudo comida. Ó. Hum. Então, foi isso. Tudo show de bola. Agora, eu vou tirar as outras coisinhas daqui. Vou mostrar pra vocês como ela vai agir quando a gente mostrar pra ela as coisas novas. Tá com tudo que eu tô falando. Ela gosta de tudo, né? Tudo ela gosta. E sempre se renova, porque... O fato de... Assinatura da caixa, todo mês. Ela passa um mês roendo, putucando, comendo. Quando chega a caixa nova, o cheiro se renova, as coisas são gostosas. E é uma alegria. Vamos ver se ela vai lá na água, né? Tô curiosa pra ver. Tô curiosa pra ver ela ir na água. E ela vai, porque... Tá aqui pra pegar os detalhes. Agora ela já tá feliz da vida, que é agora pronta. Até ela comer um pedaço dessas madeiras, uma por uma. Ela vai dar um sosseguinho. Ainda mais essas lasquinhas de madeira ali. E aí, tá nesse corde, as casquinhas, aí pronta. E aí, tá nesse corde. Ela curte o sisal, né? Ela curte, filha. Quando a gente é criança, coisa nova é muito gostosa. Eu penso mesmo. A filha é meio felicíssima. E é mentira, pessoal. Ela já acostumou com receber um banco, né? Coisas novas todo mês. E a gente não acharia essas coisas assim. Nunca. Nós já rodou, você sabe disso. Se achasse uma cordinha com três coisinhas penduradas, você pagaria 60. O valor da caixa. A única coisa que eu faço. Uma coisinha é dar o valor da caixa. Aquele negócio, eu paguei 60, mas aquele negócio vale a pena. Vale, porque ele é durado, né? Você tá com medo. Tomando banho dele, corre. E aí, você tá com medo. E aí, você tá com medo. Quando o meu corpo fica cansado, minha mente diz. É aqui que os vencedores são feitos. É assim que os vencedores são feitos. Aqui, filha. E aí, ela prendeu. Ai, não. Gente, eu sou garotinha. Pipê no ar com a pessoa não. Eu não sei se eu coloquei certo. Alguém que sabe, me fala. Eu acho que tá certo. Aquela parte, ela tem onde fixar. E aí, ela tem onde fixar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, e é isso. Eu acredito que ela tenha gostado muito. Porque ela já comeu uns pedaços da madeirinha ali. Essas coisas de madeira. Cisal. Aquelas rolhas. Nossa, a Célia adora. Olha lá. É hibisco e camomila. É o auge. Tanto que ela tá lá. Gente, quero agradecer a Stony Fauna pela cartinha. Muito obrigada por dedicar esse tempo pra gente. Foi muito legal. Certo, galera? Eu recomendo bastante se você tem um porquinho da Índia. Eu acredito que até aves eles têm coisas, né? Pelo que eu li ali nas coisas da Célia. Dá pra aves também. Essas coisinhas aqui. Tão muito legal, né? Você não consegue achar essas coisas pela internet. E se você acha, é um absurdo, né? Eu, pelo menos, quando fui buscar a Célia pra comprar essas coisas. É muito caro. Eu lembro que num brinquedinho aí que a gente comprou pra ela. Ela foi R$40,00 na Pets, né? E a caixa é R$67,00, gente. Tipo, vem quatro coisas. Todo mês. Eu não me canso de falar isso. Eu acho muito surreal ainda. Ela gosta de tudo. Ela sempre aceita tudo. Eu acho o máximo também isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like no vídeo. Deixa um comentário pra ajudar no engajamento do canal. Pode ter um coraçãozinho, certo? A gente se vê no box do mês que vem. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau.